E fala galera ligada no Tona Nerd, Derf falando, estamos aqui hoje para mais uma live, hoje eu vou jogar Tunic Muito firme esse cabo aqui não, acabei de baixar ele aqui pelo Xbox, pelo PC Game Pass né E vamos dar uma conferida aí, o joguinho é muito bonitinho, mas dizem que é bem difícil O meu controle não está muito bom, esse cabo aqui está meio torto Vamos lá, não tem muito o que fazer não, vamos começar É bem colorido, chega a ser colorido até demais Tem uma pegadinha low-poly né, tem uma... Lembra um pouquinho de Zelda, principalmente o Link's Awakening né Olha o Link's Awakening, agora eu estou na dúvida Gandeãozinho aqui Bem Zelda mesmo Ah tem que equipar Estranho, chama o menu com o LB Estranho, o som o áudio está muito alto aí para vocês galera Câmera Câmera tá boa Bom, vamos seguir Estamina Segura o A e ele corre Bora ver se tem alguma coisa para cá Aparentemente não E aí O LTC foca no bichinho Meio estranho aqui os comandos Mas... É de boa Tem um baú ali, não dá para cair Aqui eu posso vir para cá Tem um baú ali 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 Aqui seria o mesmo caminho E um baú ali Você tem que soltar o LT para... Para poder esquivar Nada para fazer aqui Cidade pra cá Mas não dá pra vir pra cá Só pra não poder Mover essas pedras e subir aquela escada Só dá pra vir pra cá Não sei o que é isso A gente fez o dia passar Pra... Ah, deu respawn nos inimigos, cara Isso aqui Uma chave Isso aqui tem uma porta lá no início Que tava trancada Que eu também não passo Aqui tem um telescópio, sei lá Estou ali pendurado Ah, eu consigo ter uma visão aqui Tem bastante inimigos, inimigos diferentes Pro lado de cá Ok Dei pontos de reward Não sei por que Tem uma porta ali embaixo Pra cá Aqui a água Eu não consigo Tá muito colorido esse jogo Tipo um espírito, sei lá Isso aqui Não tô nem gastando estamina aqui Tentando estamina aqui Não sei por que Tentando estamina aqui Não sei por que Tentando estamina aqui Tentando estamina aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Os controles Em algum momento eu vou ter escudo Em algum momento eu vou ter poção Tem as armas Tem a esquiva Tá Foco, poção mágica Equipamento disponível Tá escrito em grego Cara, essa porra Segurar Pra correr, esse aqui eu já tinha aprendido Na verdade eu tinha visto num vídeo Vamos ver o que tem aqui Tipo um altar ali Eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui embaixo Achei que era um buraco Mas não é uma parede Aqui eu devo me recuperar Isso mesmo é tipo uma fogueira do Dark Souls Nada aqui Será que eu vou sair onde eu tô pensando? Não Não sei onde eu tô Tem um baú ali em cima É, tem que desviar Não dá pra bater igual um malucão Caraca, que boneco chato Isso mesmo velho Vou morrer Ok não sei o que Preciso achar uma fogueira É, não dá pra lutar de qualquer jeito não, cara Toma o do herói espada Ah, tem um fogueira aqui Tá bem bonito o jogo, cara Bem bonito, bem bonito Tá bem bonitão Opa, bauzinho ali Não sei o que é Já tem alguma coisa não Alvo na mira, LT, a referência dos adversários Foque bloqueio, foque evasão Entendi não Porra, é porra de um livro isso aqui Ah, LT mais A, LT mais escudo Oferece vulnerabilidade Na poeira Você pode atacar sempre, mesmo sem energia Ah, que bonitinho, mano Então, o lugar vai pra cá Ah, não Tem que pegar ainda mais um pouquinho O time desse combate Que ele não é tão simplesinho, não É, só pra lá mesmo Não dá pra vir pra cá, não Só que aqueles carinhas ali Eles são bem chatinhos, galera Vamo olhar Ah, eu não consigo esquivar, tu viu Nossa, que bonitinho Nossa, que bonitinho Nossa, que bonitinho Opa Opa Tá preciso muito achar um lugar pra ralar, velho Isso aqui é uma escada? Escada aqui não vai olhar nenhum Aqui eu também não passo Só que eu tô muito na merda, eu vou morrer a qualquer momento Caraca, é muito inspirado em Zelda Parece que eu tô jogando Oceanhorn Ah, aqui já é um herói Ah, achei que eu ia healar aqui Ah, isso aqui era arbusto Tô achando que era pedra Agora eu consigo desbravar Tudo quanto é lugar aqui Pô, isso aqui vai trazer muita possibilidade Eu vou abrir muito caminho Acho que pelo visto não é igual ao Zelda Que tem Tem moeda no mato, né Árvore, eu consigo cortar a árvore, não Mas eu já abro o caminho aqui Pô, bem legal O joguinho tá começando a me prender Então beleza, esse foi Tunic Te trazendo aqui em primeira mão no Tona Nerd Lançamento aí no Xbox Game Pass E no PC Game Pass Beleza? Obrigado aí pelo apoio Até a próxima, um grande abraço Valeu